Droga Eu não Um tal de Bacuri me matou Que saco Eu gosto de nem querer entrar Se chamaram alguém? Deixei ele entrar Ah, eu tava chamando o Caio, mas Os caras estão aqui Agora eles foram relar e ir alguém Ah, eu fui para onde? Dentro da save eu morri Boa Mas você entrou e não dava ainda Ai meu Deus do céu Essa eu tinha que limpar Muito bom